A Voz das Ruas reafirmou a urgência da mudança do insustentável sistema político brasileiro. Ela pode ser muito mais eficaz se utilizarmos um partido como ferramenta, pois ele permite a nós, cidadãos, expressar os nossos ideais. É isso que o Partido Verde, com o apoio do GDF, tem feito, promovendo uma gestão eficaz e focada em resultados socioambientais. Junte-se a nós! Brasília está mais verde. Venha para os nossos parques. Venha com o Partido Verde. A Voz do GDF, com o Partido Verde, com o Partido Verde, com o Partido Verde.